Graça e paz, irmãos. Muitas emoções. A gente voltar aqui de quando em vez, se rever essas carinhas bonitas aí. É muito bom. Realmente, eu preciso agradecer, pastor Tarcísio, não só pela oportunidade de trazer a mensagem hoje, mas agradecer o empenho, a dedicação, o amor da igreja e também da Convenção Batista Mineira, quando, na virada de abril, os primeiros dias de maio deste ano, vocês muito souberam e viram as enchentes que assolaram centenas de cidades do Rio Grande do Sul. E nós estávamos lá, ajudando. Felizmente, no nosso caso, onde residimos, na região metropolitana de Porto Alegre, especificamente na nossa cidade, não tivemos a enchente, mas a cidade abrigou famílias. E aí a Convenção Pioneira entrou rapidamente pedindo ajuda. E o primeiro momento era a ajuda financeira. Por quê? Porque não tinha acesso para a gente chegar com mantimentos. Então a gente mandava o dinheiro para a igreja local, que foi atingida ou estava ajudando famílias rapidamente, comprar o que ainda era possível e, assim por diante, nós fomos, durante mais ou menos 60 dias consecutivos, ininterruptos, ajudando também centenas de famílias que, na maioria absoluta, não tinham nada a ver com a igreja. Pessoas que nunca tinham entrado num templo religioso evangélico, pois tiveram que morar por pelo menos 50 dias dentro de algumas das nossas igrejas. Então, irmãos, agora só fica o frio e a destruição e vai levar anos para recuperar. E tem algumas situações que realmente ficou irrecuperável. Eu estive, por exemplo, numa das cidades atingidas que um bairro inteiro desapareceu completamente. Não é que uma casa foi destruída. O bairro inteiro, e eu falo de prédios e tudo mais. Então, a gente precisa agradecer a Deus o livramento de tantas outras famílias. Lamentamos a perda de tantas outras, mas a gratidão pelo amor do povo de Deus. E eu posso garantir a vocês que aquilo que foi ofertado, aquilo que foi enviado, chegou. Chegou no lugar e foi... Essa ajuda foi presente, muito forte. E muitos voluntários que se deslocaram, inclusive daqui, de outros lugares do Brasil, para ajudar a lavar a casa. Então, a gente fazia assim, a gente tirava todo o entulho da casa. A prefeitura vinha para recolher. Aí a gente lavava com lava-jato. Depois a gente comprava o kit cozinha, kit quarto, e a gente mobiliava as casas das pessoas que a gente nunca tinha visto. Mas eles conheceram o amor de Cristo. Então, nossa gratidão. Queridos, semana passada eu estive na sede da Convenção Batista Brasileira, junta de missões nacionais, participando de uma capacitação para alguns líderes. Éramos 18 pessoas que estavam ali com o pastor Brandão, mas recebemos a visita do pastor John Ewart, que eu vou citar depois uma fala dele sobre revitalização de igreja. E a gente fica pensando que a revitalização de igreja é a pintura, a reforma, a ampliação. Nada disso. Isso é pintura, reforma e ampliação. Revitalização do povo de Deus. Que começa pelos líderes. Pelos pastores. Nós estamos precisando disso no Brasil. Urgente. E eu quero falar sobre isso. E eu começo, então, irmãos queridos, citando um teólogo, Moltmann, quando ele diz não é a igreja que tem uma missão de salvação para ser realizada no mundo. É a missão do Filho e do Espírito por meio do Pai que inclui a igreja. Missão deve ser, por essa causa, vista como um movimento de Deus para o mundo. A igreja é, então, um instrumento para essa missão. Existe igreja porque existe missão. Não o contrário. A missão da igreja é algo muito importante. E, por isso, a pergunta da reflexão dessa noite é qual é a nossa missão? missão. Todo o início de qualquer obra que envolva diretamente a missão de Deus para este mundo tem na oração o seu ponto de partida. É a nossa oração que tem que ser a coisa mais importante no início de qualquer obra que você e eu possamos querer realizar. É ela que vai nos ajudar a termos a visão correta e a nossa oração tem que ter um coração missional. Quando você e eu oramos nós devemos precisamos orar pensando no outro pensando na pessoa que eu posso ajudar que eu possa ser benção e o problema é que quando a gente ora nós oramos por nós para nós e o nosso coração ele tem que ser missionário o nosso desejo é pelo bem do outro quando oramos com um coração missional faremos evangelismo isto é um indicador de saúde do crente saúde da igreja é saúde do membro pastor saudável igreja saudável membro saudável mas tudo vai começar com a oração e a oração pensando no bem do outro qual é a nossa missão nossa derradeira missão para a saúde da igreja é glorificar a Deus não construir nosso próprio reino a nossa missão derradeira é glorificar a Deus nós não escolhemos a missão ela já existia por essa causa nós existimos veja bem a missão do ser humano aqui na terra é glorificar a Deus não é ganhar pessoas para Jesus isso faz parte da obra e quem ganha não é você nem eu é o Espírito Santo então a gente precisa deixar o Espírito Santo ganhar as pessoas mas o meu papel e o teu é glorificar a Deus porque se nós glorificarmos a Deus nas nossas vidas as pessoas vão ver em nós algo diferente e vão querer ah eu quero isso como aquela pessoa com toda crise no país com todos os problemas ela é diferente por quê porque a gente glorifica a Deus Deus nos criou para glorificarmos Ele ser missional fazer a missão completar a missão envolve dois relacionamentos e aí eu vou citar os textos um relacionamento intencional com Deus e seu povo e um relacionamento intencional com o mundo e o seu povo agora veja bem esse texto aí o primeiro texto de Mateus 22 o 37 o 39 que diz assim respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo o teu entendimento estou este é o relacionamento um é o meu com Deus o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo este é o relacionamento dois com o mundo tudo vai girar em torno disso meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o mundo palavra de Deus ela é muito clara sobre isso querem ver o outro texto 1 Pedro 3 15 diz assim antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração esse é o relacionamento um com Deus estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós esse é o relacionamento dois o meu com o mundo agora esse texto que é o que eu gostaria de destacar na sequência Mateus 28 18 a 20 vocês conhecem muito bem diz assim Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda a autoridade me foi dada no céu e na terra relacionamento um meu com Deus Deus Jesus toda a autoridade e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar relacionamento dois meu com o próximo com o mundo e na sequência todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século relacionamento um Deus comigo e eu com ele porque ele prometeu estar conosco até o fim então queridos em primeiro lugar a gente baseado nesse último texto nós precisamos pensar que a autoridade máxima é de Jesus não existe autoridade maior que a de Jesus vocês lembram de Pilatos Pôncio Pilatos lá em João 19 11 não alguma autoridade não uma autoridade parcial limitada Jesus recebeu do Pai toda a autoridade e é a este Jesus que você e eu dependemos colocamos a nossa vida diariamente no seu altar é a ele que nós oramos e pedimos no nome dele ao Pai e nós nos esquecemos que a autoridade total foi dada para ele pelo Pai e em qualquer lugar Jesus recebeu autoridade para exercer a sua autoridade o texto disse no céu e na terra para dar uma ideia para nós irmãos que com ele não tem limite não tem nada escondido não tem limite Jesus recebeu toda autoridade no céu e na terra e então ele pode fazer aquilo que for necessário a qualquer hora em qualquer lugar em qualquer momento não existe limite de tempo de lugar ou espaço para Jesus se manifestar e agir neste mundo irmão escute bem não existe dificuldade de Jesus para nos ajudar não há limite nós que nos limitamos a pensar que a dificuldade está posta e aí nós vamos ter problemas agora se eu depositar toda a minha expectativa esperança no senhor aí é diferente o problema é que a gente deposita esperança num governo a gente deposita nossa expectativa no nosso emprego na nossa saúde quando nós não temos controle de nenhuma dessas coisas mas Jesus quando estava prestes a morrer para ir na cruz e ele poderia ter negado a maior autoridade que estava diante dele que poderia ter dito eu te tiro dessa quando pergunta para Jesus ele diz nenhuma autoridade você teria quando ele está dizendo eu posso te tirar disso eu tenho autoridade Jesus diz tem porque o pai te deu segundo lugar ir sem parar fazendo discípulos e integrando-os à igreja essa integração tem a ver com batismo e é o que ele fala no texto mediante a sua autoridade ele nos deu uma ordem comissionando-nos a ordem e comissão foi dada a todas as pessoas que o receberam e entenderam que eram pecadores e que precisavam de um salvador irmão escute a ordem de Jesus não foi para alguns a gente fica pensando que só missionário foi chamado ou só pastor Deus através do seu filho Jesus ele deu uma ordem para todo o crente Jesus não nos pediu um favor ele nos deu esta ordem e não tem um crente sequer que é dispensado desse comissionamento se você que tem vindo regularmente a uma igreja participado achando que você não está preparado eu não consigo falar direito eu não sei evangelizar se está pensando que você está fora dessa está enganado a ordem foi para ti também não tem escape a ordem foi clara fazer discípulos Jesus não nos mandou converter as pessoas ao evangelho esta obra é do espírito santo portanto não se preocupe com isso deixe ele agir nas pessoas para conversão você e eu devemos tão somente fazer discípulos simples assim o meu papel e o teu é fazer discípulos não é só do pastor é o meu o teu de cada crente fazer discípulos ao fazermos discípulos devemos integrá-los à igreja local e aí vem a sequência do texto que ele está falando do batismo batizando-os numa igreja saudável onde definitivamente as pessoas se amam e querem o bem umas das outras terceiro lugar ensinando a guardar o que Jesus ordenou este fazer discípulos é ensiná-los a guardar o que Jesus ordenou Jesus nos ordenou e nós devemos obedecê-lo Jesus deixou claro o que era para fazermos irmãos amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento este é o grande e primeiro mandamento Mateus 22 37 e 38 aqui novamente está a razão de existir a nossa missão que é glorificar a Deus veja amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu entendimento este é o grande e primeiro mandamento então você e eu fomos criados estamos neste mundo para glorificar a Deus o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas então vamos repetir Jesus nos mandou você e eu estamos aqui neste mundo para glorificar a Deus esta é a nossa missão e cumprirmos isto e ao cumprirmos isto Deus vai nos usar para fazermos discípulos de todas as nações aqui que está a chave do negócio na semana passada lá no Rio de Janeiro o pastor Fernando Brandão disse para todo o grupo de pessoas que estavam sendo treinadas e capacitadas ele disse os próximos cinco anos a junta de missões nacionais vai trabalhar com isso fazer discípulos então meu querido se você não está fazendo discípulo está na hora faça está passando o tempo mas eu não sei como é que faz então faça o seguinte glorifica Deus com a tua vida enquanto você estiver glorificando a Deus e tendo nele a razão da tua vida pelo espírito santo de Deus em ti ele vai te mostrar como é que você discipula alguém tem muito material sobre isso mas o discipulado é transferência de vida e aí você vai ter que ouvir os problemas dos outros aquela pessoa você vai ajudá-la isso dá trabalho mas o nosso papel a nossa missão é fazermos discípulos de todas as nações glorificando a Deus Jesus ainda disse em João 13 34 e 35 novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros então Jesus mandou ensinarmos as pessoas a amarem o próximo e ao fazermos isto seremos conhecidos como discípulos de Jesus e o discípulo de Jesus glorifica com a sua vida Deus irmãos este é o segredo e nesse texto Jesus termina e a última parte Jesus está conosco até o fim o melhor de tudo é que ele prometeu estar conosco até o fim aconteça o que acontecer Jesus prometeu estar conosco e tudo o que ele prometeu ele cumpriu e ele cumpre então antes de concluir um último texto que eu vou ler você e eu fomos criados por Deus a nossa missão é glorificar a Deus glorificando a Deus fazendo discípulos não tem outra coisa fazer discípulos é transferência de vida qual vida atua com Deus você transfere o que tu está aprendendo com Deus na sua palavra para outro não precisa fazer conta há um dois por ano aquele que Deus te der pode ser um só mas se cada um dos 1350 membros desta igreja cuidassem de um por ano levando-os inclusive ao batismo essa igreja teria o dobro de membros o ano que vem vocês estão entendendo que a coisa é simples fácil de fazer mas eu tenho que querer não é tarde meu querido pastor como é que eu faço ora pede para Deus senhor me dá alguém eu quero discipular você tem que querer porque ficar parado sem discipular alguém fazer nada durante o ano vindo aqui sentar bonitinho cantar com esse coral só isso querido não basta nós precisamos ir fazer discípulos e eu termino com João 15 versos 12 e 13 façamos o que ele mandou o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos Jesus veio morrer por nós o que que ele está mandando a gente fazer a gente morrer pelos outros a pergunta que eu faço é será que eu estou afim de morrer por outro de gastar a minha vida o meu tempo o meu dinheiro para ajudar alguém de verdade eu oro para que não veja outra tragédia como eu vi esse ano mas eu estou orando pedindo Senhor me envia algumas pessoas ou uma ou duas eu quero discipular se eu estiver fazendo o que ele nos mandou ele não pediu ele ordenou se eu estiver fazendo isso ele vai me usar e eu serei bênção nessa ou na igreja que eu estiver participando igreja saudável e não um lugar tóxico não com pessoas tóxicas faça a diferença discipule ajude e glorifique a Deus vamos orar Senhor nós queremos pedir a tua bênção e proteção nós estamos nesse mundo já no maligno a nossa missão é te glorificar e vamos fazer isso aqui em vida para depois passarmos a eternidade te glorificando mas enquanto estivermos aqui na missão de te glorificar nos ajude Senhor a fazermos discípulos e que o teu Espírito Santo convença este discípulo do pecado da justiça e do juízo e que ele possa ver na vida de cada um de nós a grande diferença que o mundo possa ver nas nossas vidas a grande diferença que cada um cuide do seu testemunho da sua vida sem se preocupar com as dos outros mas ao se preocupar com alguém é para o seu bem que a gente possa fazer toda esta diferença para tua honra e tua glória em nome de Jesus nós oramos agradecidos e te suplicamos isto amém